Olá internautas, professor Jonias, eu quero apresentar para você um negócio fabuloso, um negócio interessantíssimo, você que não vai bem financeiramente, as coisas não estão dando certo, você trabalha, mas não tem o ganho necessário para lhe colocar num patamar desejável, você não tem tempo para sua família, enfim, as coisas não vão bem financeiramente e você precisa de mudar de vida e olha, em todos os ângulos não vê uma saída. Neste momento eu quero apresentar a saída para você, o plano de negócio Café Marita. É o vídeo número 1, a apresentação. O Café Marita é o produto carro-chefe do nosso negócio, esse negócio multinível. Você quer melhorar de vida, quer aumentar os seus ganhos, quer ter uma vida melhor? Vem comigo. Emagreça com mais energia tomando Café Marita. Com Café Marita você come menos, melhora seu humor, aumenta sua energia, aumenta massa muscular magra, queima gordura, promove a perda de peso, é uma bebida 100% natural. Benefício do café, reduz o apetite, ajuda a prolongar seu tempo de vida, a cafeína ajuda a regular o fígado, ajuda no combate a diabetes tipo 2, ajuda no combate ao câncer, ajuda a neutralizar o aparecimento de AVCs, que é um acidente vascular cerebral, muito suscetível nos tempos presentes. Café pode ajudar a combater a depressão, ótimo para combater asma e dor de cabeça, é rico em antioxidante e combate o aparecimento de rugas e marcas de expressão na pele, disposição e energia. Café Marita é uma bebida 100% natural. Conhecido já mundialmente, especialmente no Brasil, e tem sua fábrica em Camboriú, em Santa Catarina. É, portanto, um produto genuinamente brasileiro. O que é o Café Marita? É um café gourmet instantâneo, tipo exportação, e que tem em sua composição três produtos naturais, que são café tipo arábica, garcínia, camboja e erva mate. O Café Marita é composto por três ingredientes naturais, confira abaixo alguns dos seus benefícios. Nós vamos talhar aqui, com meticulosidade, o Café gourmet, o garcínia, camboja e o erva mate. Café gourmet. Estimula a função cerebral, acelera o metabolismo, proporciona mais disposição, melhora o rendimento em atividades físicas. O garcínia, camboja, essa é uma planta asiática, de origem asiática, e que é muito procurada e eficiente. Tem efeito saciante, reduz os ataques de fome, melhora o humor e dá energia, bloqueia a gordura e o açúcar, aumenta a massa magra. O erva mate, diminui a taxa de glicose, combate o mau colesterol, o LDL, melhora a descirculação, auxilia a perda de peso e muitos outros efeitos interessantes. Café Marita, genuinamente brasileiro, é o carro-chefe do negócio. No nosso negócio, nós temos basicamente três produtos. Café Marita, Bird mais Country, Café Marita Memory e o Café Verde. São balas verdes, chamada Marita Green. É um café gourmet instantâneo, que possui na sua composição extratos naturais de garcina, camboja e erva mate, que age no seu organismo, acelerando o metabolismo e a queima de gordura e transformando a queima de gordura em energia e também controla o seu apetite. Em outras palavras, ao invés de aumentar a sua gordura corporal, você vai aumentar a sua energia disponível para exercícios e manutenção corporal. O Memory é um café especialmente para a sua memória. Aqueles que lidam na área que exige a sua memória, que exige mais da sua memória, então este aqui é apropriado. O Café Marita Memory, com ele, você aprende com mais rapidez e lembra-se com mais facilidade. Vamos ver os benefícios do Café Memory. Melhora a concentração e a capacidade intelectual. Ajuda a inteligência e a memória. Inibe o cansaço, estresse, depressão, formigamento e câimbras nas pernas. Reduz o nível de ansiedade em até 20%. Reduz a fadiga mental. Pode ajudar no tratamento de Alzheimer. Devine o envelhecimento precoce. Ajuda no tratamento de problemas renais. Estimula a circulação sanguínea. Melhora a função respiratória. E antioxidante. Comparável, a vitamina E. 50% descafeinado. Aumenta a vida útil e a proliferação celular da mucose gástrica. Eficaz na síndrome do cólone irritável. Reduz ligeiramente a hipertensão. Ação tônica e anti-inflamatória. Estimula o excesso de líquido no organismo. Permite decompor as células adiposas. Auxilia no tratamento da celulite. É diurético. Além de estimulante. Interessantíssimo este café. Para você que lida em áreas que exige da sua memória. O Marita Green. Que são balas de café verde. Tem sabor super especial. Que vem potencializar seu emagrecimento. É um café in natura. Café que não passou pelo processo de torrefação. Ele é natural. É um suplemento alimentar. Ao ser consumido faz emagrecer com facilidade e rapidez. Ele não substitui o outro café. Ele é um suplemento. É bom que se diga aqui. Dá disposição e energia. Contém ácido clorogênico. Que reduz os níveis de glicose no sangue. É rico e antioxidante. Que combate os radicais livres. Para ele é cimento precoce. Controla a ansiedade. Como feito o seu preparo? É a pergunta que se está a me fazer nesse momento mentalmente. Café Marita e o café Memory. Modo de preparo. Uma colher de chá. Tanto para o Marita ou para o Memory. 250 ml. Água ou leite desnatado. Agora aqui vai uma observação interessante. Se você quer emagrecer para valer. É radicalizar isso. Se você está com peso a vantagem do que é radicalizar o seu emagrecimento. Então você usa somente água. Adoce a gosto e sabore. Recomendado de duas a três doses ao dia. Se você quer realmente emagrecer para valer. Celeremente. Então use três doses ao dia. Outra pergunta que você está a fazer nesse momento, acredito eu. Como é que eu devo fazer para entrar nesse negócio? No Café Marita. Aqui tem um link. É o link do site do Café Marita. Vai estar na descrição desse vídeo. Você clica nele. E será remetido para o site do Café Marita. Lá você vai fazer um cadastro. E nesse cadastro vai pedir em um dado momento o número patrocinador. Então você coloca esse número aqui. Que é o meu número. Eu vou estar lhe orientando. A vantagem disso é que você será patrocinado por mim. E eu vou estar orientando através de vídeo. Fazendo um bom encaminhamento. Dando toda uma atenção para você ser bem sucedido no negócio. O site é este. Quando você entrar no site. Clicar no link e entrar no site. Você vai clicar aqui. Cadastrar. Para cadastrar. Você clica nesta guia aqui. Aqui. Clicando. Você vai fazer uma ficha de cadastro. Que em um dado momento vai pedir o número. O número do patrocinador. Que é aquele número que vai estar na descrição do vídeo. Coloca o número lá no cadastro. E você estará dando o primeiro passo. Para ser bem sucedido neste negócio. No próximo vídeo eu estarei mostrando as cinco formas de ganho. Para você. Que está entrando neste negócio. Aguarde. Tchau. Tchau.